Olá meninas, eu sou a Marrala, trabalho aqui na Mila Cabelos, essa é minha cliente Regiane e hoje eu vou ensinar a vocês como se fecha um telaço. E meninas, eu já costurei a cabeça inteira e a gente vai pro acabamento. Aqui tem duas telas juntas, costuradas pra frente. Aí eu continuo costurando elas pra frente, sempre unindo todas as telas. Levanta um pouquinho pra mim. Ó, sempre unindo todas as telas, passando entre as trânses. Um pontinho em cada tá ótimo pra cliente não ficar com muita dor na cabeça. A gente pega sempre umas de trás. Lembrando que a gente sempre pega umas de trás. E finaliza com a na frente. Um pontinho em cada tá ótimo pra frente. Dá aquela puxadinha pra ela ficar bem firme, ficar retinha. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.